Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do mártir de Auschwitz, São Maximiliano Maria Kolbe, e o Evangelho de hoje, além de falar da fidelidade matrimonial, também nos fala do celibato, da virgindade pelo Reino dos Céus. Jesus diz que nem todos são capazes de entender o ensinamento Dele a respeito da sexualidade, mas, com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, homens que são incapazes do casamento porque fizeram isso com eles e homens que se tornaram, aspas, incapazes, eunucos, incapazes do casamento por causa do Reino dos Céus. São Maximiliano, quando era pequeno, teve uma visualização de Nossa Senhora, que lhe oferecia duas coroas coroas belas, uma branca e outra vermelha. Ela pediu que ele escolhesse qual das duas coroas ele preferia e ele, vendo que as duas eram igualmente belas, ousadamente disse, eu quero as duas. coroas e, de fato, ele recebeu as duas coroas, a coroa do martírio e a coroa da virgindade, da sua entrega, da sua consagração a Deus. Agora, uma das dificuldades enormes que o mundo tem de compreender a Igreja Católica é compreender exatamente o grande dom do celibato, o dom da virgindade consagrada, o que isso significa? Principalmente quando se trata de um homem celibatário, com voto de castidade, a natureza humana, principalmente manchada e decaída pelo pecado original, tende a olhar para o homem, o sexo masculino, como incapaz de pureza e incapaz de viver a castidade. É como se na castidade professada pelos padres religiosos houvesse algo de maussã, uma coisa doentia, como se houvesse ali uma doença que tornaria esses homens, aspas, incapazes de casamento, mas não por causa do amor de Cristo, o amor do Reino dos Céus, mas por uma incapacidade, ou nasceram com alguma doença, ou isso foi um trauma, aí ele tem alguma coisa de errado, mas Jesus, no Evangelho de hoje, está dizendo, veja, essa percepção que as pessoas têm, tem algo de verdadeiro, de fato, tem gente incapaz para o casamento porque nasceu com essa incapacidade, de fato, tem gente incapaz para o casamento porque a vida os fez assim, ou seja, aconteceu alguma coisa, traumas, acontecimentos, injustiças, sei lá o quê, aquilo desordenou e a pessoa se tornou incapaz do casamento, mas existe uma outra realidade, a realidade da graça e a realidade da graça onde, num celibato de amor, de profunda união e relacionamento com Cristo, o coração é levado a se entregar e se entregar com exclusividade para Nosso Senhor. São Maximiliano Maria, para nós, é modelo disso tudo, mas tantos outros santos, olhamos para exemplos luminosos da história da Igreja, de pureza, de entrega, de doação e compreendemos o que é a ação da graça em um ser humano. A castidade daqueles que se consagram a Deus não é uma castidade meramente humana, ela precisa estar fundada no amor, vendo, enxergando com que amor nós fomos amados e queremos Nos entregar amando também. a coroa vermelha, viveu virginalmente por mim, a coroa branca. Claro, isto nos chama a nos entregarmos e abraçar coroas nesta vida por amor àquele que por nós foi coroado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.